Pouca falar nesse assunto, Joana Brito tá chamando agora, Polícia Militar com a operação agora neste momento. A operação agora neste momento em várias cidades. Joana, tem polícia com força nas ruas, né Joana? Tribuna Livre. É isso mesmo, viu Bruno? Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna Livre. Vamos mostrar a movimentação aqui na central de polícia. Aqui ó, policiais acabaram de chegar, a operação intelecto está deflagrada na manhã de hoje. Está sendo realizada neste momento em João Pessoa e mais seis cidades com o objetivo de prender 21 alvos demandados por homicídios, tráfico de drogas, roubo, furto, estupro de vulnerável, além de estelionatário e receptação. Vamos mostrar ali a arma, Joana, não sei se dá pra mostrar, apreendida, né? Policiais chegam aqui, policiais militares chegam aqui na central de polícia neste momento, que trazem essa pistola, também munições, tá? Essa arma foi apreendida, um homem foi preso, ele está ali ó, no cantinho, tá? Não quer falar, né? A operação deflagrada pela polícia militar e também pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba, tá? Fico. O nome da operação é Intelectus, tá? Porque esse mês é o mês que faz referência à inteligência da polícia. A gente vai se aproximar aqui do tenente Coronel Ferreira, ele está dando entrevista. Vamos ver aqui o que é que ele está falando sobre a operação. Tá? Deixa eu me aproximar aqui dele, que está dando entrevista. Vamos ouvir. Mas tem droga apreendida em outros locais do estado. Foi apreendida de droga, né? Maconha e moto roubada e outras situações que estamos aí, estão levantando e chegando as informações a mim. Coronel, a polícia está na rua, né? A operação está acontecendo nesse momento. Exato. A operação foi desencadeada às 5 horas da manhã, impreterivelmente em todo o estado. Hoje foram 27 mandados, até o presente, 27 mandados de prisão cumprida. E aí, esse homem que foi preso, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o envolvimento dele. É, ele, o caso dele específico, ele é um homicídio. Ele cometeu um homicídio, estava cumprindo, segundo ele, estava cumprindo tudo normal, mas saiu um mandado de prisão para ele. Então, foi levantado e nós demos cumprimento ao mandado de prisão dele. Na casa dele, durante a abordagem, foi encontrada essa pistola 9mm. Em situação, ele foi preso em qual bairro? Não, o homicídio, ele foi no interior, o bairro que ele foi preso aqui no Colina do Sul, no Irmã Dulce. Como é que foi o momento da prisão, doutor? Não, ele estava em casa, não houve reação, né? A polícia chegou, abordou, chamou ele, entrou na residência, fez a revista e encontrou a pistola. E a razão que você mais mandou? São vários crimes, por tráfico, por lesão corporal, temos até questão de prisão cível, né? Por débito alimentar, também. Coronel, a operação foi deflagrada às 5 da manhã, está em andamento, até o momento, quantas pessoas foram presas? 27 mandados cumpridos, no estado todo. Já cumpridos, né? Aqui em João Pessoa, quantas presas? Aqui eram 11 mandados, dos 11, nós já cumprimos 9. Aí está atrás ainda, tem algumas situações que nós ficamos atrás ainda. Porque não foi localizado o endereço, foi passado outro endereço e a guarnição foi para o local para ver se localiza a pessoa. Tá certo. Pode ser maior. Tá certo. Muito obrigada, viu, pelas informações. É o trabalho da polícia, né? A polícia na rua, a operação que está em andamento, esse homem que está aqui atrás, ele foi preso aqui, né? Foi o crime de homicida e foi cumprido esse mandado de prisão. Em posse dele foi aí apreendida essa pistola, né? Que a polícia traz aqui para a cidade da Polícia Militar, no bairro do Geisel. Munições também apreendidas. E aí a operação, viu, Bruno, para você e para todo mundo que está acompanhando o programa, está em andamento, né? Não só aqui em João Pessoa, mas em várias cidades da Paraíba. E aí são 27 mandados de prisão, tá certo? Até o momento, pelo menos 16 pessoas foram presas. As cidades que estão sendo cumpridos mandados nesta sexta-feira são João Pessoa, Cabedelo, Pintibu, Campina Grande, Guarabira, Pilõezinhos e Malta. Como o Tenente Coronel Ferreira, que está à frente aqui dessa operação, né? Juntamente com policiais militares, essa operação que também é realizada pela FICO, os policiais estão em campo, viu? São vários bairros, vários alvos e a operação está em andamento. Então, a qualquer momento, pode chegar aqui mais presos, mais apreensões e a gente volta aí para falar com você a qualquer nova informação sobre a Operação Intelectus deflagrada nesta sexta-feira. É com você, Bruno. Obrigado, Joana, pela tua participação agora. Hoje é sexta-feira. Obrigado.